Agora sim, foi? Deu, tá meio escuro aqui, mas deu. Maravilha, Marcelo, seja muito bem-vindo. Imagina, o prazer é todo meu, muito bom. Desculpa o pequeno atraso aqui de conexão, mas tá tudo certo. Não tem problema, que bom que tá isso aqui, deu certo. Seja bem-vindo, estava falando um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje, mas pode ser presente, né? Coisa boa. Pra quem não te conhece ainda. Vamos lá, então. Vamos bater esse papo sobre nutrição, que é sempre bom falar de nutrição, enfim. Acho que a nutrição, é como a gente fala, né, Fran? A gente tem conversado bastante sobre o assunto e é algo que cresceu tanto nos últimos anos em relação não só à parte de pesquisa, né? Bem como a busca, seja do profissional, seja do próprio consumidor final, né? As pessoas realmente tendo aí uma necessidade, uma busca de ferramentas e entendimento e mostrando que, de fato, a nutrição hoje, ela tem sim os elementos essenciais, vamos colocar dessa forma, até fazer um trocadilho, né? Mas tem esses elementos pra boa saúde, né? Acho que a gente pensa, se nós formos olhar no passado e hoje em dia em relação à palavra longevidade, eu acho que até em meio do que a gente está passando hoje em relação a toda essa pandemia, se a gente for olhar o termo longevidade, a gente vem, de fato, conseguindo viver mais, né? Desde ali do advento dos antibióticos, do próprio saneamento básico que vem lá de trás. Mas o que a gente tem percebido atualmente é que determinados costumes e padrões alimentares, de fato, por essa melhoria, faz com que nós vivamos um pouco mais. Mas, por outro lado, a gente tem percebido que nós estamos criando hábitos que são contra a nossa genética ou contra o nosso, nós estamos respeitando o nosso genoma. E a gente tem percebido que o termo viver mais nem sempre é viver mais com qualidade. E eu acho que quando a gente começa a pensar realmente na base, que é o estilo de vida, alimentação, o gerenciamento do sono, o exercício físico, né? E essa interação, claro, com os nutrientes, aí sim a gente começa a entender que a palavra longevidade pode ser revertida em viver mais e viver bem. Eu acho que o padrão que a gente carrega de anos para cá, da história de viver mais, mas sem qualidade, está começando a ser revisto, né? Quando a gente fala em longevidade, por exemplo, que a gente vai acabar falando disso, né? De vitamina C, vitamina D, isso vai estar inerente à longevidade. Eu fico muito assustado quando eu penso nesse termo e vejo hoje um padrão, as pessoas aceitando um certo, tendo um certo conformismo com esse padrão de envelhecimento que a gente encontra hoje, né? Hoje, por exemplo, você olha um idoso e você olha para esse idoso e acha que é normal ele ter aquela postura sifótica, aquela dificuldade de caminhar, aquela ausência de vitalidade. E, por outro lado, você encontra pessoas idosas que descobriram no estilo de vida, e aí entra a nutrição, no sentido de viver mais, mas com qualidade. Então, você tem inúmeros exemplos aí que a gente vê no dia a dia, de pessoas que optaram e pessoas comuns. Nós estamos falando de pessoas diferenciadas. São simplesmente que pessoas que resolveram modificar, entender que a nutrição e o exercício e o gerenciamento do sono está associado à longevidade e com qualidade. Então, eu acho que dentro desse contexto, a gente precisa quebrar um pouquinho esse paradigma de achar que é normal nós olharmos para um idoso sarcopênico, sem massa muscular, e achar que isso é normal. Isso me preocupa quando a gente olha o conceito de sarcopenia, onde você coloca assim, que em 1997, esse conceito coloca que é uma perda voluntária da massa muscular. E quando você escuta voluntária, existe justamente esse certo conformismo. E aí que a gente tem que olhar que, apesar de ter esse conceito, que até no ano passado, em 2018, foi revisto vários dos conceitos, por exemplo, de envelhecimento e sarcopenia, mas a gente criou esse certo conformismo de que, olha, se eu estou envelhecendo, eu estou gostando de alguns comentários aqui no perfil, envelhecer é fisiológico, apodrecer é opcional. E é claro que indo ao extremo, mas o que a gente observa é que, quando a gente olha a nutrição, o estilo de vida, sim, esse processo sarcopênico patológico que a gente encontra, essa ausência de vitalidade, nada mais é do que opcional. São escolhas que nós vamos fazendo ao longo da vida que vão comprometendo. E, óbvio, quando a gente fala escolhas, invariavelmente, nós vamos passar no ajuste nutricional, desde a preocupação com o padrão energético proteico e, principalmente, ao padrão qualitativo. E aí a gente vai entrar nessa seara, que é a parte de micronutrientes, e eu gosto de citar, por exemplo, dois estudos que eu acho bem convenientes para o que a gente vai falar agora, que, um, é... Eles fizeram uma análise de dose-resposta no consumo de frutos e vegetais e avaliaram essa questão de dose-resposta em termos com risco de mortalidade, né? Ou risco, vamos colocar, de sobrevivência. E viram que as pessoas que, dentro de um estudo, era um estudo retrospectivo, mas que, na sua essência, dizia o seguinte, as pessoas que consumiam mais de 500 gramas de frutos e vegetais, elas tiveram esse risco minimizado. As pessoas que tiveram menos que 500 gramas, o risco é aumentado. E aí, quando você passa para pensar isso, por que frutos e vegetais? Porque, basicamente, nós estamos falando dos compostos bioativos, dos micronutrientes presentes nesses alimentos. E que, de fato, são os alimentos que eu falo que nos trazem a homeostase orgânica. Eu brinco, Fran, eu digo o seguinte, o sujeito pode chegar numa padaria e pedir um enroladinho de queijo e um café, enfim, com leite, o que for. E é o seguinte, ele vai sobreviver? Vai, ele vai sobreviver. Porque energia ele vai tirar daquilo. A questão é, como que ele vai sobreviver? Então, eu digo assim que... Exatamente, os macronutrientes, eles, ok, garantem essa energia, mas o equilíbrio orgânico é feito pelos micronutrientes. E aí, quando você vai... Para a gente entrar no assunto, quando você busca, por exemplo, a relação de sarcopenia, longevidade e frutos e vegetais, tem estudo que diz o seguinte, que endosos que consumiram, em média, duas porções de vegetais e três porções de frutas por dia, vamos entender duas porções de vegetais como 150 gramas cada porção de vegetal, e vamos entender como frutas, três porções de fruta, cada uma com 120 gramas. Ou seja, seria eu, pelo menos, pelo menos, comer três frutas para garantir o mínimo de micronutrientes e duas porções de vegetais por dia. Quer dizer, cada porção seria meio prato de salada no almoço e meio prato de salada no jantar. O que não é muito comum. O que não é muito. E isso melhorou a capacidade funcional dos indivíduos, reduziu o risco de queda. Por que reduz o risco de queda? Porque aumenta a capacidade funcional. E aí, o que a gente percebe, mais uma vez, eu posso sobreviver? Posso ir até 90? 100 anos? Posso. Vai depender das minhas escolhas. Você pega, por exemplo, os centenários de Okinawa. Eu gosto muito de falar dos centenários de Okinawa. Os centenários de Okinawa, eles têm, na sua essência, basicamente, compostos bioativos, um grande consumo de chás, o exercício, o contato com a terra, então, eles têm muito a questão da agricultura, o tai chi, que eles usam tanto como exercício e como meditação, e o gerenciamento absurdo do estresse em meio à localização que eles vivem. Então, não tem jeito, sabe, Fran? Eu sei que a gente, volta e meia, tem conversado sobre isso e eu acho que vale a pena a gente começar essa live tocando nesse assunto é que, invariavelmente, nós vamos cair no estilo de vida. E acho que as pessoas que aprendem a lidar com isso vivem mais e melhor e as pessoas que não aprendem a lidar com isso podem até viver mais, mas com uma ausência significativamente da qualidade. Eu acho que, a partir desse momento, a gente tem que realmente se aprofundar no conceito de micronutrientes, porque é aí que vai estar a nossa essência de longevidade. É, e sem dúvida, né, Marcelo? Porque a gente vê que já há uma diferença na consciência das pessoas em termos de você, de a gente buscar alimentos mais saudáveis, um estilo de vida melhor, mas não dá para desconsiderar que sim, a gente vive um estresse diferente. E também tem um estudo muito bacana que foi feito, começou lá em 1927, não sei se a gente já comentou sobre esse estudo, e ele foi avaliando o solo e foi avaliando a qualidade dos nutrientes ao longo das décadas. Então, de década em década, eles avaliaram. Eram 27 tipos de vegetais, 10 de frutas, cortes de carne, leite, e foi se vendo que ao longo do tempo, esses alimentos perderam os nutrientes. Então, a gente já não tem mais nos alimentos hoje, os nutrientes todos que eram encontrados nos alimentos dos nossos avós. Então, é importante que junto com essa consciência, para que a gente tenha um envelhecimento saudável, a gente também pode lançar a mão dos suplementos, que vão complementar a nossa dieta para que a gente consiga sim ter uma qualidade de vida melhor, que a gente consiga ter uma longevidade, mas uma longevidade com autonomia, principalmente, porque acho que uma das grandes preocupações que a gente tem é de envelhecer e depender. Perfeito. E para isso, acho que esse cuidar da nossa saúde, a gente prestar atenção no que a gente come, conseguir chegar na quantidade de macro e micronutrientes que a gente deveria estar consumindo ao longo do dia é fundamental. Mas nem sempre é possível. Nem sempre a gente consegue ter um prato variado. Pensando nas nossas crianças também, eu tenho uma... Vamos chegar nelas já, já. As crianças, então, hoje em dia, o paladar cada vez mais monótono. E é muito difícil você conseguir a variabilidade dentro do que a ciência coloca. Por mais que a gente saiba que há, sim, uma possibilidade de se conseguir, muito bem, no papel é tudo muito bonito. A questão é como que você vai traduzir isso. Eu brinco porque você tem criança, eu também, é difícil você conseguir muitas vezes introduzir um determinado alimento que você sabe que é importante ali para dar o mínimo de uma oferta de micronutrientes, mas não vai, não vai, mas não vai de jeito nenhum. É muito difícil. Então, a gente tem que ter ferramentas para isso. É, eu brinco com a minha filha que até enquanto eu preparava a papinha dela, né, e que dava na boquinha, ok, agora depois que ela começou a aprender o não, é difícil a gente ter essa diversidade e conseguir chegar numa quantidade também ideal, né? Sem dúvida. E aí pensando, principalmente agora, que é o tema da nossa live, dos micronutrientes, das vitaminas, né, pensando na vitamina C e na vitamina D, quando a gente olha para elas e os benefícios que elas podem trazer para o nosso organismo adulto ou infantil ou idoso, é importante a gente entender esses benefícios e saber que sim, a suplementação ela pode estar sendo uma aliada para que a gente consiga atingir a quantidade que a gente precisa diariamente e receber esses benefícios, principalmente, né, dessas duas vitaminas que é o nosso tema. Então, Marcelo, acho que a gente pode começar falando, né, dos benefícios da vitamina D, da vitamina C. Vamos lá. Acho que é bastante rica, são extremamente ricas as vitaminas, né, para o nosso organismo. Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro, eu acho que eu queria até puxar um gancho do que você falou, que acho que seria a introdução do assunto, quando você citou esse artigo histórico, né, que ele vem trazendo a alteração do solo em relação a micronutrientes. E aí você pensa assim, né, muito bem, então quer dizer, quando eu pego um guideline que diz que eu preciso consumir, por exemplo, em torno, uma tangerina que tem em torno de 110 miligramas de vitamina C, por aí, 100 miligramas, numa tangerina de 150 gramas, aproximadamente. Ok. Só que que tangerina que é essa atualmente que está chegando no nosso, né? E aí a gente pensa nisso. Por exemplo, eu peguei um estudo há pouco de suco de laranja e esse, aliás, uma sequência de estudos de suco de laranja, que é o mais clássico que a gente vê em 100 ml, por exemplo, para fazer uma conta, eu vi variabilidade, isso em produto in natura, que seria você acabar de fazer o suco de laranja, de 25 miligramas até 94 miligramas em 100 ml. E aí vamos partir do... Isso você realmente fazendo o suco ali na hora, né? E aí quando você pensa na vitamina C, o suco pronto, né? Aquele que foi industrializado, mesmo ele sem adição de suco de maçã, dos açúcares, a gente percebe num estudo que saiu em 2015, que ele comparou com suco in natura, avaliando em três momentos, no momento da abertura da embalagem, com quatro dias, com oito dias e com doze dias, a gente vê praticamente que para uma porção de fruta in natura, do suco in natura, eu preciso praticamente dobrar aquilo em relação ao suco pasteurizado. Isso porque nós estamos falando do suco 100% natural. Então, por exemplo, esse estudo comparou que 100 ml de um suco de laranja, no momento que você abre, você tem em torno de 25 miligramas. O suco de garrafa, quando você abre, ele vai ter de 8 a 11 miligramas. Então, ainda tem esse detalhe, quer dizer, ah, o suco de laranja tem, mas pera lá, que suco é esse? Outra coisa, eles fizeram o que a gente chama de T0, T1, T2 e T3, ou seja, zero, quatro dias, oito dias e doze dias. Então, além do preparo ou além da compra, quanto tempo que você está demorando para tomar aquele suco? Então, tem isso, tem a forma com que o solo está me trazendo esse alimento e o fator mais agravante, como que eu estou absorvendo e se eu estou absorvendo, o quanto que eu estou depletando. Então, as variáveis, por mais que a gente tenha algumas recomendações, as variáveis são individuais. A gente tem os dados gerais, que a gente pode colocar epidemiológicos, mas eu preciso entender o ser humano dentro do seu contexto individual. Então, eu já trouxe quatro variáveis, o solo, a forma com que isso está sendo ofertado, a minha biodisponibilidade e o quanto que eu depleto. Por exemplo, a gente sabe que o estresse recruta brutalmente micronutrientes. A gente tem depressão de neurotransmissores, alterações hormonais, alterações de micronutrientes em frente ao estresse. Por exemplo, a gente vai falar de vitamina C, de fato, a vitamina C tem uma ação direta em cima de leucócitos. Ao mesmo tempo, quando eu estou sobre um fator de injúria, que é um estresse, seja ele emocional ou seja ele fisiológico, eu tenho ativação de leucócitos. Leucócitos são as células do sistema imunológico, tem ali num primeiro momento, na primeira linha de defesa, principalmente neutrófilos e monócitos, que estão ali recebendo essa informação dos hormônios do estresse, que é o cortisol, para a linha de frente. Então, eles se ativam. Quando eles se ativam, obviamente, eu estou gastando mais, ou seja, eu gasto só em termos calóricos para cada vez que eu tenho ativação de leucócitos numa situação de injúria, pelo menos 500 calorias toda vez que eu tenho uma situação aguda de injúria. Obviamente, micronutrientes são depletados nessa condição. Então, vamos falar da vitamina C, eu tenho essa depletão de vitamina C, eu necessito ofertar mais. Por exemplo, pequenos resfriados, Fran, aumentam a excreção de vitamina C. O estresse aumenta a esfoliação de vitamina C. E por aí, a gente pode criar diversas situações em relação à vitamina C, na qual você tem uma função importante dela no sistema imunológico, assim como a vitamina D, nós sabemos que leucócitos também tem receptores para vitamina D. Então, quando a gente fala de vitamina D e vitamina C, pensando em sistema imunológico, isso é uma simbiose. Para você ter ideia, já que nós estamos falando de imunologia, fizeram uma pesquisa com os pacientes, na grande maioria dos pacientes internados com COVID, isso na Europa, se não me falha a memória, a sua grande maioria tinham níveis de 25 hidroxivitamina D abaixo de 24 nanogramas por decilitro. O que a gente observa é que existe uma correlação que ela é diretamente proporcional no sentido de, se eu tenho melhores níveis de vitamina D, melhor é a minha eficiência imunológica. E um dado que me assusta, Fran, na vitamina D, eu peguei recentemente, foi em 2018, um dado das concentrações de vitamina D nos estados brasileiros, de acordo com a região, a gente viu que a região nordeste, por conta do espaço, da grande exposição solar, em média, em média, valores de 29,9 nanogramas por decilitro. Nós estamos considerando que insuficiência seria de 20 a 32, ou seja, o ideal hoje que a gente está falando de vitamina D é garantir pelo menos em torno de 40 nanogramas por decilitro. Há um consenso que se joga entre 40 e 60, enfim. Os outros estados, Fran, que vem, região norte, região sudeste, sul, centro-oeste, é tudo para baixo de 29,9. Justo, porque uma coisa que você falou dos fatores da vitamina C, se for lembrar da vitamina D, sim, a vitamina D a gente precisa do sol para sintetizar a nossa vitamina D, só que quando a gente fala em que precisa de sol, de se estourar o sol, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, que não é só unicamente a exposição por um tempo, que é mais ou menos 15, 20 minutos, que se fala de exposição ao sol, mas a gente tem que ver qual é a matitude que a gente está morando, e qual é a matitude que a gente está expondo, qual é a cor da nossa pele, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala em exposição de sol suficiente para ter uma conversão de vitamina D suficiente no nosso organismo, para a gente requerir nos níveis ideais, os níveis que são ideais, que a gente tem a insuficiência ou a deficiência, e só trazendo os números, Marcelo, da quantidade de pessoas, teve um estudo que mostrou que em torno de 45% da população brasileira tem insuficiência de vitamina D, a deficiência, que são níveis abaixo de 20 nanogramas por ml, chega a ser 28% da população, então é um risco muito alto que a gente percebe que tem, e uma coisa que também acho que é legal a gente conversar depois um pouquinho, só para não esquecer, é a questão do excesso, que é muito difícil a gente chegar com a suplementação a um excesso de vitamina D, mesmo com essa exposição ao sol, e o detalhe também de ser uma exposição ao sol sem protetor solar. Exatamente, exatamente, é 15 a 20 minutos em países tropicais, que você está ali muito próximo à linha do meridiano central ali, que seria na latitude mais próximo ao hemisfério central, e aí você tem ali essa questão da intensidade do sol, então nós estamos falando de uma intensidade alta de 15 a 20 minutos sem protetor solar, aí o que a gente vê hoje em dia? As pessoas, elas estão expostas com o protetor solar e muitas vezes atrás de vidros, achando que se eu tomar um sol aqui, a gente sabe que o raio UVB, independentemente do vidro que você esteja, ele vai ser bloqueado, então você, por mais que você esteja sentindo aquele calorzinho do sol, a gente sabe que isso não é suficiente para pegar o 7 de hidrocolesterol, transformar ali na sua forma que eu colhe calciferol para ir então lá para o fígado gerar 25 hidroxivitamina D para depois ir ali para os rins gerar 1,25 que é a forma ativa, então esse processo começa na exposição real e hoje em dia, quer dizer, você pensa que as pessoas vivem cada vez mais em ambientes fechados, com a luz fria, em aquários de vidros ou mesmo em aquários de concreto e aí a exposição fica muito difícil, né? Sem dúvida. E a gente, a gente que está aqui no sul, né? Agora mesmo, a exposição se torna ainda mais difícil a gente conseguir essa exposição diária por esse tempo numa parte que seja considerável do nosso organismo sem que consiga realmente ter efeito. Então tudo isso a gente tem que realmente lembrar, né? Para que a gente, mesmo tomando o sol, entre, aí já veio uma pergunta aqui qual o melhor horário, sim, entre 10 e 14 horas normalmente é o sol mais forte. Então esse é o horário ideal do sol, mas considerando todos esses fatores, porque senão a gente também não vai ter uma dose efetiva sendo transformada no nosso organismo, né? E eu gosto desse seu ponto de vista, Fran, porque quando a gente, eu acho que quando a gente faz uma comunicação dessa de falar de suplemento e ao mesmo tempo falar de estilo de vida, essa ponderação que você traz do sol é fundamental, porque você está mostrando o seguinte, olha, nós temos sim condições de ter a nossa síntese endógena de vitamina D, e gozar de todos os benefícios. A questão é em que situação eu estou inserido ao ponto de me dar oportunidade de ter essa síntese endógena. Então veja, se eu estou num país tropical, o sol, a pino, e eu tenho condições de fazer isso, claro, vamos ao sol, sem problema nenhum. Agora, se eu não tenho condições, nós sabemos que na forma de alimento, é mais a oferta é muito pequena e vem na forma do ergocalciferol, que não é uma forma muito biodisponível, eu tenho que pensar no colicalciferol. Então, ou eu me exponho ao sol, ou eu suplemento. São as duas opções. Agora, se você está se expondo ao sol, maravilha. O que você tem que pensar? Estou no período de verão, sol, consigo ir? Maravilha. Dosei minha vitamina D? Está legal? Está passando lá dos 40? Maravilha. O que vai acontecer? Vai vir um período depois de nuvem, inverno, ou então eu estou no verão e não consigo me expor. Eu estou no verão, o sol está rachando lá fora e eu estou dentro do escritório e eu estou tomando solzinho na nuca do vidro e não está adiantando nada. O que eu vou fazer? Eu quero continuar gozando dos benefícios da vitamina D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou suplementar. Quer dizer, nós temos, por exemplo, estudos de vitamina D e risco de mortalidade, tem um estudo conduzido, se não me falem, se vocês foram no Canadá, Dinamarca, um estudo da Dinamarca, que foi conduzido de 1973 a 2000, 1976 a 2013, avaliando o risco de mortalidade e vitamina D, estudo de correlação. E perceberam, claro, que correlação não é causalidade, mas a gente tem que abrir os olhos para a correlação. E eles viram que os indivíduos que tinham níveis de vitamina D abaixo de 30 nanogramas por decilitro, o risco de mortalidade aumenta em 20%, na verdade, 19%. Por quê? Quando a gente vai olhar câncer de mama, a gente tem uma redução no risco em 37% com níveis adequados de vitamina D. Câncer coloretal, 45%. Linfomas, 52%. Então, veja, quando a gente começa resistência à insulina, você também tem, por exemplo, você modifica, você silencia, expressa, liga e desliga genes que estão associados, por exemplo, a genes da secreção de insulina. Tem estudos comparando indivíduos com resistência à insulina, que vão evoluindo para uma diabetes, onde se compara dieta e dieta com suplementação e o outro dieta e dieta sem suplementação, os indivíduos realmente que marcaram a melhora significativa da resistência à insulina em relação à sua secreção foram justamente os indivíduos que foram suplementados com vitamina D. Quando eu penso na obesidade, é outro ponto que eu vejo na obesidade, por exemplo, a gente tem a inflamação, a obesidade é uma doença inflamatória, é o tecido adiposo aumentando, se diferenciando, a gente chama isso de uma inflamação crônica de baixo grau. E hoje a gente estuda muito isso, que as doenças modernas são baseadas em pequenos processos inflamatórios que seguram por muito tempo. E hoje a gente tem visto que a vitamina D atua com a sua ação anti-inflamatória e aí tem um estudo que mostra que a vitamina D atua positivamente na sensibilidade à leptina, porque o processo inflamatório inibe o gerenciamento, vamos colocar assim, o gerenciamento da leptina no controle do apetite. Então toda vez que eu gerencio o processo inflamatório, que eu modulo o processo inflamatório, eu melhoro a ação da leptina no controle do apetite. Se eu tenho a leptina atuando no meio potálamo, eu controlo melhor a minha saciedade, eu consigo seguir um padrão alimentar. Então veja, a vitamina D, eu não posso mais ficar pensando na vitamina D simplesmente em osso, crescimento e músculo. Claro que músculo, a gente pode até comentar algumas coisas que tem uns benefícios bem interessantes, mas eu tenho que pensar nesses outros aspectos. Por exemplo, cálcio. A deficiência de vitamina D, você tem uma absorção do cálcio em torno de 10% a 15%. Quando você tem níveis satisfatórios de vitamina D, isso vai a 60% a 80% de absorção do cálcio. Então, se eu tenho uma mulher pós-menopausada sofrendo de uma osteopenia, não adianta eu entupir ela de cálcio sem ter o ajuste da vitamina D e controlar o paratormônio. E aí, às vezes, as pessoas ficam buscando as fontes de cálcio, sendo que se eu tenho níveis satisfatórios de vitamina D, eu posso ofertar cálcio na forma de vegetais que é um cálcio extremamente biodisponível juntamente com a vitamina D e ainda gozo de uma série de compostos bioativos presentes naquele vegetal. Então, a história do sinergismo e é isso que a gente tem que pensar. Então, a vitamina D, eu sou suspeito para falar dela porque realmente eu acho que a vitamina D ela tem que ser, fazer parte de uma conduta de todo e qualquer profissional de saúde, não é o uso recreativo, aleatório, e sim é o uso certo, controlado, seja por um profissional, seja por uma pessoa que necessita o acompanhamento, precisa ali estar monitorando, mas é essencial não fechar os olhos para a vitamina D se eu não tenho condições de me expor aos raios solares. Sem dúvida. E tem as gestantes também, né, Marcelo, que também tem benefícios para a gestante quando suplementa com a vitamina D, então tem esses efeitos, tem alguns estudos também que demonstram a relação de baixos níveis de vitamina D com a depressão, então a gente vê que ela tem uma série de funções no nosso organismo que sim, como você falou perfeitamente, vão muito além da saúde dos ossos, né, prevenção de ractismo nas crianças, então vai muito além disso. E é importante a gente olhar para a vitamina D com todos esses efeitos que ela tem e buscar ter os níveis adequados. Marcelo, só vou responder aqui, tem várias pessoas colocando perguntas, gente, a gente vai tentar responder todas as perguntas que a gente vai abrir depois, que aí também vai ficar mais fácil a gente ir conversando por ali, porque se não entram muitas perguntas e a gente não consegue dar conta de todas. E uma coisa que vem se repetindo aqui nas perguntas, Marcelo, é sobre a dosagem. Opa, deu um delay aqui. é sobre a dosagem da vitamina D, da vitamina C, né, e eu acho que vale a pena a gente tocar aí no ponto de, já veio, alguém comentou ali também sobre uma questão da vitamina D com pedra nos rins, que teve esse, tem-se essa visão, mas que para a gente chegar a uma super dosagem de vitamina D é uma quantidade muito grande. Muito grande. Muito grande. Eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho da dosagem da vitamina D, da vitamina C, para que a gente tenha, mantenha aí os níveis ideais, considerando sempre a individualidade de cada um, obviamente. Quando a gente fala, a gente fala muito em geral. O que os estudos trazem é o que é o geral. Mas lembrando que eu acho que isso é fundamental, que cada ser humano tem uma constituição, tem uma biode, uma maneira de ter a biodisponibilidade dos nutrientes maior ou menor, o seu fígado, o seu rim, que são extremamente importantes para a vitamina D, funcionando melhor ou não. Então, tudo isso vai influenciar, mas de maneira geral, a gente pensar nessas dosagens para tanto crianças como adultos. Acho que é importante a gente também trazer isso que vieram várias dúvidas sobre essa questão. Tem dúvida. Fran, olha, eu até tive o cuidado de dar uma olhadinha recente para ver como que está isso. Afinal, a gente está sempre dando aula tem que estar dando uma pesquisada, sempre fazendo um update de final. Mas, por exemplo, quando a gente fala hoje de toxicidade de vitamina D, já vou chegando nesse ponto para a gente chegar na dose. Tem estudos, tem uma revisão que salienta a função renal em vitamina D, avaliando a taxa de filtração glomerular e a taxa de síntese de geração de eliminação de creatinina. A gente vê doses, o cuidado, eu vou colocar assim para ficar mais fácil. a partir de 50 mil ui por dia durante, no mínimo, seis semanas ao ponto de você atingir 150 nanogramas por decilitro. A partir disso, o risco onde você tem aumento da taxa de filtração glomerular, alteração da taxa de filtração glomerular e excreção de creatinina, isso já começa a acontecer. Então, nós estamos falando de doses e que, sinceramente, mesmo pensando até em doenças autoimunes, como se coloca, não tem necessidade a passar de 150 nanogramas por decilitro. Então, eu digo, de 20 a 50 mil por dia com, no mínimo, seis semanas, ou seja, passar de seis semanas, isso é um risco e aí a gente tem que levantar a bandeirinha do atenção e falar assim, opa, peraí, não é por aí. Agora, quando a gente pensa em biodisponibilidade e ensaios clínicos, a gente observa que a sua grande maioria vão estar aí de 2 mil Ui até 5 mil Ui. É a faixa range que a gente tem aí de níveis ótimos para gozar de benefícios clínicos. Agora, uma das coisas que eles recomendam é sempre, olha, se eu estou já com níveis satisfatórios, eu posso trabalhar dentro da recomendação. Se eu estou falando de reposição, eu posso subir a dose. Então, o que eu vejo hoje e o que, de fato, a gente vê que na clínica também isso traz resultados, é de 2 mil Ui a 5 mil Ui por no mínimo seis semanas, ou seja, a cada seis, oito semanas dentro dessa dose você avaliar por meio de exames laboratoriais e aí a gente tem que pensar que tem que ser a 25 hidroxivitamina D porque a meia-vida dela é de três semanas e não a 1,25 hidroxivitamina porque a meia-vida dela é de seis horas. Então, o ideal é você fazer 25 hidroxivitamina D e avaliar. Uma vez você chegando nesses valores, se você vai trazendo com uma dose um pouco maior, você entra numa dose controle, o que a gente tem observado que a dose controle hoje, ela tem ficado na casa dos 2 mil Ui's como dose controle. E o que a gente fala de valores para grande parte dos benefícios clínicos associados à vitamina D, nós estamos falando de 40 nanogramas por decilitro até 60 nanogramas por decilitro. Tem gente que vai falar que é mais, o que eu estou te colocando é a grande resposta clínica de todos os benefícios que nós estamos falando aqui de 40 a 60 e com isso você tem níveis ótimos de vitamina D com essa dose de 2.000 Ui. veja que a gente tem estudos por exemplo quando você passa de 60 nanogramas por decilitro avaliando até mesmo a função gonodal. Tem estudos duvidosos, tem estudos mostrando que a partir de 60 nanogramas por decilitro há até uma melhora da função gonodal, mas tem estudos mostrando que passando de 50 há uma piora da função gonodal, ou seja, aí começa aquela coisa, estudos lineares mostrando uma coisa, mais estudos em curva ou shape mostrando outras, então é melhor a gente segurar dentro daquela colocação. Teve uma colega que eu vou aproveitar porque eu olhei e ela falou assim 10.000 Ui uma vez por semana. Se a gente partir da premissa que a vitamina D o seu armazenamento é fígado e tecido adiposo, eu faço aquela continha clássica de dividir 2.000, 2 vezes 7, 14. então se eu colocar uma dose de 14, 15 mil uma vez por semana eu estou dando essa média de 2.000 Ui por dia. Então no meu entendimento pelo que eu vejo a quantidade de vitamina D que a gente precisa suplementar eu vi uma colega falando assim que não está entendendo muito em relação a 2.000 Ui são unidades internacionais é a forma com que a gente suplementa a vitamina D e para cada unidade internacional você tem uma quantidade em microgramas de vitamina D então é a dose de vitamina D que se usa para você atingir um nível ótimo de vitamina D no seu organismo então basicamente é isso que a gente está falando em relação a dose que bom que já respondeu isso e pensando nas crianças também né Marcelo acho que é importante a gente abordar alguém que também perguntou sobre crianças com autismo e a vitamina D a relação do autismo com a vitamina D a mesma coisa as crianças dos fatores que levam a gente um adulto a se expor e ter essa conversão as crianças também tem esses fatores considerados mesma coisa perfeito e aí a gente acrescenta o que a gente comentou antes o prato das crianças que nem sempre tem uma quantidade ideal de alimentos e diversidade que vai fornecer através desses nutrientes essas quantidades de vitaminas que a gente precisa a importância também de olhar para as crianças e principalmente para quem não para quem está crianças dentro de apartamentos nesse momento em que a gente está vivendo agora que nem deslocamento para as escolas a gente está tendo mas ainda a gente precisa ter uma atenção de como estão essas dosagens de vitamina D e C para as crianças para que elas tenham desenvolvimento saudável Total Fran, você pensa assim isso que você está falando é tão sério e eu digo que não é só nesse período que a gente está aqui de quarentena saindo da quarentena a exposição que a gente tem hoje em relação a raios solares que as crianças tem hoje é completamente diferente do que na minha época então na minha época a gente brincava descia jogava bola sol descia de novo jogava em Brasília então a gente fala que eram os blocos os prédios então a gente descia porque saia do apartamento e ia para debaixo do bloco quadra de esportes futebol o dia inteiro no sol hoje você tem um conjunto de casa de bloco as crianças muitas vezes não interagem até por segurança porque não é um condomínio fechado fica dentro do apartamento tem medo que aconteça alguma coisa lá embaixo vai para a escola hoje as crianças se envolvem muito mais com a área virtual do que com a área física então existe um pré-conceito de suplementação com criança que isso a gente tem que começar a olhar com mais carinho porque a criança é um absurdo tem às vezes você vê um absurdo suplementar tem que ter tudo na alimentação eu acho também que tem que ter tudo na alimentação deveria ter deveria ter desde que você consiga fazer a intervenção alimentar e eu acho que a gente deve continuar insistindo sempre nessa prioridade porque isso é ensinar a comer você investir no hábito alimentar é você fazer com que aquela criança se torne um adulto saudável um adulto realmente cuidadoso com a sua saúde então esse é um exercício que a gente tem que manter constantemente agora o problema é é um exercício que está dando resultado o mínimo que ela está sendo feito está dando resultado se isso não tiver dando resultado você vai negligenciar a saúde da criança por conta de um pré-conceito que existe então acho que é isso esse paradigma a gente precisa sem sombra de dúvida olhar isso com carinho e de fato acho que a gente precisa ter que começar a olhar e perceber e aí eu tomei o cuidado há pouco de pegar o último dado do IBGE de crianças de 10 a 13 anos e de adolescentes de 14 a 18 anos eu fiz um apanhado de vitamina C e olha que vitamina C é fácil teoricamente você atingir as recomendações por incrível que pareça dentro dessa faixa eu até anotei aqui ó de 14 a 18 anos no Brasil claro que isso muda de região para de região a gente vê um percentual de inadequação de 52% de vitamina C e de crianças de 10 a 13 anos um percentual de 32% quer dizer isso que nós estamos dizendo que a dose de vitamina C por dia na média é de 75 miligramas de um ano até 18 anos 75 miligramas que é o que a gente precisa e esse percentual de inadequação está levando em consideração até 75 miligramas ou seja os adolescentes as crianças nessa fase de 10 a 18 anos aí 18 a gente está na pré-adolescente ou adolescente já entrando na vida adulta estão chegando com um percentual significativo de inadequação de vitamina C e aí se eu penso por exemplo em síntese de colágeno eu preciso de vitamina C em célula do sistema imunológico eu preciso de vitamina C síntese de sais biliares eu preciso de vitamina C e por aí vai então assim até a vitamina C que é algo a princípio tão simples nem isso a gente tem conseguido colocar isso na sua magnitude né então por isso que querendo ou não são dois micronutrientes extremamente relevantes e que infelizmente a gente tem visto cada vez mais o nosso estilo de vida sendo negligenciado é tendo um negligenciamento no consumo dessas dessas dois seja na exposição do só que é a vitamina D ou dos cítricos ali pensando na vitamina C e uma coisa que eu acho bacana de pensar na vitamina C quando a gente fala em síntese do colágeno sim para nós adultos síntese do colágeno porque a partir dos 30 anos a gente começa a não conseguir mais sintetizar o nosso colágeno na mesma quantidade mas pensando nas crianças a parte de cicatrização né Marcelo as crianças elas se machucam mais elas caem mais elas precisam estar com esse sistema melhor para conseguir uma cicatrização e aí a vitamina C entra nisso também Marcelo só vou interromper um pouquinho porque tem uma pergunta que está bem recorrente aqui é vitamina D e vitamina K se essa associação é ok se deveria estar associada ou não qual é a importância dessa associação então se puder falar sobre a vitamina D e a vitamina K2 seria excelente tá o que que acontece é porque a gente para falar da vitamina K se eu fosse explicá-la direitinho que é um processo que a gente chama de hidroxilação da osteocalcina é um nome bem complexo mas o que eu posso dizer é o seguinte imagina que o seu cálcio você tem lá no seu osso o cálcio tendo que se fixar no osso e aí você tem um bracinho aqui que o cálcio vem e se liga e o osso está aqui embaixo você tem que criar o outro bracinho para segurar o cálcio esse outro bracinho para fazer a fixação do cálcio no osso quem faz isso é a vitamina K então esse processo com esse nome cabeludo que eu falei basicamente é criar o outro bracinho para pegar o cálcio então a vitamina K a vitamina D gerencia o cálcio e esse cálcio para se fixar na massa óssea ele precisa desse outro bracinho e esse outro bracinho ele é dependente da vitamina K então basicamente isso a gente vai falar da vitamina K2 vamos colocar assim a meloquinona seria a forma mais biodisponível e a forma mais interessante de utilizar da vitamina K aí você tem o ciclo completo ainda tem outros minerais que poderiam entrar aí quando a gente pensa em massa óssea mas assim essa excelência entre cálcio vitamina D e vitamina K é a grande resposta para a fixação do cálcio na massa óssea excelente acho que essa essa simbologia esses bracinhos ajuda fácil de entender né porque a vitamina K2 principalmente a vitamina D a suplementação justamente aí para a saúde dos ossos isso é legal perfeito a gente está com oito minutinhos aqui para encerrar eu vou abrir uma caixinha aqui onde as pessoas colocaram as dúvidas ótimo enfim a gente vai tentar responder o máximo de perguntas aqui para vocês vamos lá ver melhor horário para a ingestão da vitamina D é uma excelente pergunta gente Marcelo poderia trazer para a gente essa resposta bom aí primeiro eu tenho que saber primeiro a vitamina D qual que é o veículo que ela está usando então por exemplo vamos falar do produto da Essentio a Essentio usa o TCM e o azeite e o azeite de oliva ou seja quando você vai estudar sobre biodisponibilidade biodisponibilidade quando a gente fala de um triglicerídeo de cadeia média e um de cadeia longa monoinsaturado a biodisponibilidade é maior então o diferencial está aí na questão do veículo se eu vou optar por qualquer outra fonte de colicalciferol eu esbarro um pouco na maior biodisponibilidade então para tentar compensar isso é interessante você colocar em refeições que tenham nessas refeições a presença de lipídios e aí você em relação ao horário como ela satura no tecido de pose no fígado o que seja que represente essa refeição que você tem um teor lipídico maior é a vitamina D ela é lipossolúvel que a gente chama então ela precisa de um meio gorduroso para que tenha uma absorção melhor se você já tem como o Marcelo comentou na suplementação esse meio esse veículo que a gente chama dentro dos suplementos onde vai estar inserido ali essa vitamina isso já é o ideal para que a gente tenha uma absorção adequada senão a gente suplementa com refeições e refeições que tenham mais gordura diferente da vitamina C a vitamina C ela não é intressolúvel então ela não necessariamente precisa ser tomada junto às refeições perfeito pode estar tomando em outro até interessante dependendo do que você está buscando você não não usar próximo às refeições e ainda tem um detalhe que eu acho interessante colocar da vitamina C que quando a gente fala da melhor forma realmente o ácido ascórbico é a melhor forma do que outros mas existe um processo que é o revestimento da vitamina C e é importante a gente colocar isso a gente tem observado que pacientes em hiperglicemia eles têm menos biodisponibilidade da vitamina C porque o transporte de vitamina C para o organismo no intestino ele é sódio dependente se você tem uma excessiva oferta de carboidratos em pacientes por exemplo que estão com a glicemia descompensada você tem uma espécie de diminuição dessa absorção por conta desse transportador de vitamina C que ele é sódio dependente um outro aspecto que a gente tem que considerar é que o pH gástrico ele é fundamental para essa biodisponibilidade da vitamina C e se eu tenho um paciente com hipocloridria que é baixa produção de ácido clorídrico a gente vê isso muitas vezes por exemplo em pacientes que fazem uso de inibidores de bomba protônica ou seja os oprazóis da vida então isso impacta na absorção de vitamina C então quando você fala da vitamina C revestida você isenta o impacto desse processo no sistema no estômago ou seja o estômago aclorídrico ou hipocloridria com baixa produção de ácido clorídrico quando você dá na oferta na forma revestida a vitamina C isso aí não faz diferença passa direto para o intestino então é interessante a vitamina C revestida nesse tipo de paciente e outra coisa que os pacientes que às vezes usam o ácido ascórbico na forma que é uma excelente forma mas tem desconforto gastrointestinal a melhor forma também é usar a vitamina C revestida então é importante salientar isso porque às vezes a forma com que você oferta isso dependendo do teu estado clínico modifica a resposta que você tem e outro ponto que eu acho importantíssimo se você me permite comentar quando a gente fala de doses de vitamina C quanto maior a dose de vitamina C pior é a absorção menor é a absorção então o mais inteligente é você trabalhar com doses pequenas que vão variar de 75 a 150 miligramas que você vai chegar a ter 80 a 90 por cento de absorção se você sobe para doses acima de 400 miligramas essa biodisponibilidade é menor então se você vai usar se você pensa por exemplo uma dose de 150 miligramas por dia se você faz divide por exemplo em duas doses de 75 miligramas você está com o máximo de absorção de vitamina C em dois momentos com uma dose pequena extremamente funcional que vai gerar resposta clínica então quando a gente vê estudos por exemplo com doses de 1 grama de vitamina C por exemplo no exercício físico isso não é bom inibe a resposta adaptativa no músculo por outro lado se eu tenho um indivíduo fumante a gente vê que 500 miligramas de vitamina C diminuiu a contaminação por chumbo em indivíduos fumantes a gente não sabe se é porque diminuiu a absorção ou se aumentou a excreção de chumbo então por exemplo você está falando um cara que é fumante eu falo que eu não posso ficar muito contando isso para os pacientes que são fumantes porque aí eles continuam fumando e suplementando com vitamina C mas é uma ideia mas enfim o que eu acho que a gente deve fazer é a história de doses pequenas de vitamina C dentro da característica que a gente tem em pacientes co-obesos com resistência à insulina descompensado na dieta e com muitas vezes desconforto alteração gastrointestinal a vitamina C revestida para mim é uma forma mais viável que a gente tem de ter uma boa biodisponibilidade da vitamina C legal nossa bem lembrado isso Marcelo e a gente está aqui gente faltando um pouquinho para terminar é muito bacana isso de poder contribuir para um conhecimento de poder a gente poder falar sobre a suplementação e poder beneficiar mais pessoas é esse o nosso desejo com certeza e essa transmissão do que a gente conhece né Marcelo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo a gente poder transmitir faz sentido também para a gente sem dúvida sem dúvida tem a mesma opinião a respeito disso então muito legal a gente várias pessoas aqui pediram outras tiveram outras perguntas a live vai ficar gravada e a gente vai tentando responder aí essas outras perguntas né ao longo da semana até legal porque a gente pode produzir conteúdo a respeito disso Marcelo obrigada por estar aqui imagina obrigado por essa conversa fantástica e a gente vai fazer uma live também sobre colágeno ninguém falou ainda que não aqui mas a gente faz não tem problema várias pessoas pedindo uma live sobre colágeno vamos fazer tem um tema que é muito legal de falar sem dúvida sem dúvida então obrigada gente vocês que ficaram aí até agora 10 horas da noite aí com a gente obrigada Marcelo imagina Fran primeiro eu te agradecer você sabe que eu adoro conversar com você sempre que a gente fala de nutrição a coisa flui saem boas conversas boas ideias boas estratégias enfim sempre em prol realmente da nutrição e sempre pensando o que a gente pode fazer de melhor enfim com informação e acho que é bacana quando a gente vê a sala cheia de pessoas interessadas pela nutrição isso quer dizer que elas estão interessadas em estilo de vida e informação para o estilo de vida então agradeço a você profundamente agradeço a essência pela oportunidade de a gente ficar batendo essa conversa legal que se deixar você bebeu uma hora se deixar a gente passa conversando e a todo mundo que realmente viu aqui nessa live uma oportunidade de compartilhar informação e o recado que eu deixo é assim faça um bom uso da informação faça um bom uso de tudo que vem sendo ensinado em prol seja em benefício próprio e para os profissionais de saúde sem dúvida estendendo isso aos seus pacientes é isso um grande abraço a todo mundo e vamos sim levar a ideia de fazer mais lives adiante com certeza com certeza obrigada obrigada a vocês gente beijo bem grande e até uma próxima até breve até breve tchau 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 gente tchau 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 tchau